Minha mão vai cair, meu pai nem a ir Minha mãe se preocupando com o dia que eu vou tirar a minha própria vida Já tentei, mas me goza a ferida Perdoei tudo aquilo que conseguirei malditar Eu não sinto mais meus dedos Me conformei, vou morrecer Eu não sinto mais nada Apoi, apoi, apoi Apoi, apoi, apoi Apoi, apoi, apoi Perdoe tudo aquilo que considere imordida Perdoe tudo aquilo que considere imordida Perdoe tudo aquilo que considere imordida